Violeiros, chaveia, puxador de palmas ou marcador, cargueiros ou parceiros, ourela. Oito é o número ideal de cateleiros. Você tem algum apelido, Zé dos Santos? Eu tenho um apelido por nome José dos Anjos. Eu lhe pergunto, Zé Cão, você frequentou a escola? Ô, doutor, o senhor pergunta muito bem. Atualmente, a minha escola, eu tive três meses de aula. E o resto da minha aula foi plantar milho, arroz, feijão na lavoura. Tirar a linha de metro. No momento, eu vou ficar devendo dessa vez para o senhor. Pitbull. Ele falou.